Olá, camaradas! Sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Felipe e essa é a nossa primeira aula do nosso curso de introdução à dialética. Na aula de hoje falaremos das origens da dialética. Já se inscreva no canal para acompanhar as próximas aulas. O link está na descrição, junto com a bibliografia e referências utilizadas nessa aula. Então, vamos ao quadro. Na Grécia Antiga, a dialética era compreendida como a arte do diálogo. Depois, passou a ser a arte de, no diálogo, demonstrar uma tese por meio de uma argumentação capaz de distinguir e definir objetivamente os conceitos envolvidos em uma discussão. Aristóteles considerava Zenon de Eleia, que viveu aproximadamente entre 490 e 430 a.C., como o fundador da dialética. Outros pensadores consideravam Sócrates como o primeiro a utilizar a dialética. Sócrates desafiava generais a definirem o que é bravura e políticos a definirem o que é política, para mostrar a eles que só a filosofia, por meio da dialética, podia proporcionar instrumentos fundamentais para entender a essência daquilo que eles faziam. Na concepção moderna, a dialética ganhou outro significado. É o modo de pensarmos as contradições da realidade, o modo de compreender a realidade como essencialmente contraditória e em constante transformação. No sentido moderno da palavra, o pensador mais próximo da dialética na Grécia Antiga foi o grande Heráclito, que viveu aproximadamente entre 540 e 480 a.C. Para Heráclito, tudo existe em constante mudança e o conflito é o pai de todas as coisas. Nos famosos fragmentos deixados por Heráclito, vemos que a vida ou a morte, a juventude ou a velhice, o sono ou a tensão, são realidades que transformam umas às outras. No fragmento número 91, que é certamente o mais conhecido, Heráclito nos diz que o homem não pode tomar banho duas vezes no mesmo rio. Por quê? Porque da segunda vez ele não será o mesmo homem e o rio não será o mesmo rio, ambos terão mudado. Os gregos mantinham certa perplexidade em relação ao movimento, à mudança, tanto que chamavam o filósofo Heráclito de o obscuro. O que explicava que os seres se transformavam, que deixavam de ser aquilo que eram e passassem a ser algo novo? E Heráclito respondia aos gregos, negando a existência de qualquer estabilidade do ser. Os gregos preferiam a resposta de um outro pensador da mesma época, Parmênides. Segundo Parmênides, a essência profunda do ser era imutável e dizia que o movimento, a mudança, era apenas um fenômeno superficial. Essa linha de pensamento ficou conhecida como metafísica e acabou prevalecendo, na Grécia, sobre a dialética de Heráclito. Essa hegemonia da metafísica não impediu que se desenvolvesse o conhecimento científico dos aspectos mais estáveis da realidade, mas dificultou bastante o aprofundamento do conhecimento científico dos aspectos mais instáveis e dinâmicos da realidade. Independentemente das intenções dos filósofos, a concepção metafísica prevaleceu ao longo da história porque, na sociedade dividida em classes, correspondia aos interesses da classe dominante, que estavam sempre interessados em amarrar tanto os valores e conceitos quanto as instituições sociais existentes para impedir que os homens tentem mudar o regime social vigente. É uma forma de conservar o seu poder. A concepção dialética, a ideia de que tudo está sempre mudando, era perigosa para a classe dominante e, por isso, ela foi reprimida historicamente. Foi empurrada para posições secundárias e com influência limitada, enquanto a metafísica, que serviam aos seus interesses, se tornou hegemônica. Mas esse não foi o fim da dialética. Para sobreviver, a dialética precisou renunciar suas expressões mais drásticas e se conciliar com a metafísica, porém conseguiu se manter com espaços significativos nas ideias de diversos filósofos. Aristóteles, que nasceu há mais de um século depois da morte de Heráclito, reintroduziu princípios dialéticos em explicações dominadas pelo modo de pensar metafísico. Aristóteles observou que nós damos o nome de movimento a processos inteiramente distintos, que vão desde um deslocamento mecânico de um corpo, desde um mero aumento quantitativo de alguma coisa, até a modificação qualitativa do ser, ou o nascimento de um novo ser. Para que se possa explicar cada movimento, precisamos verificar qual é a natureza dele. Para Aristóteles, cada coisa possui determinadas potencialidades. De modo que o movimento das coisas são as potencialidades que estão se atualizando, são possibilidades que estão se transformando em realidades efetivas. Com seus conceitos de ato e potência, Aristóteles conseguiu impedir que o movimento fosse considerado apenas uma ilusão desprezível, ou um aspecto superficial da realidade. Graças a ele, os filósofos não abandonariam completamente o estudo do lado dinâmico e mutável do real. Nas sociedades feudais, durante a Idade Média, a dialética ficou bastante enfraquecida e sofreu algumas derrotas. Na sociedade feudal, a vida era bastante estratificada. As pessoas nasciam, cresciam e morriam fazendo a mesma coisa, pertencendo à classe social em que haviam nascido. A ideologia dominante, que é a ideologia da classe dominante, era monopólio da igreja. E eram elaboradas dentro de mosteiros, por padres que levavam uma vida muito parada. E por conta disso, a dialética foi sendo cada vez mais afastada da filosofia. A própria palavra dialética, nesse período da Idade Média, se tornou uma espécie de sinônimo para a lógica. Na Grécia Antiga, no regime cidade-estado, as polis, apesar da estratificação social, havia uma grande circulação de mercadorias e de ideias, e as discussões sobre o interesse coletivo faziam parte da vida dos cidadãos. Isso não aconteceu no regime feudal, pois houve um esvaziamento das cidades nesse período. No campo havia pouco comércio e poucas oportunidades para discussões. A quantidade de pessoas que debatiam era bastante reduzida, e as ideias discutidas ficavam muito distantes da vida prática. Diante desse contexto, a dialética, para sobreviver, precisou assegurar à filosofia um espaço próprio, que não fosse subordinado ao imperialismo da teologia, que era o pensamento dominante da época. Um dos ideólogos da igreja mais famosos do século XI, Pedro Damião, dizia, por exemplo, que, para o homem, a única coisa importante era a salvação de sua alma, e a maneira mais segura para isso, segundo o ideólogo, seria se tornar um monge, e que monges não precisavam de filosofia. Outros pensadores procuravam defender o espaço da filosofia sem desafiar a teologia. O árabe Averroes, com base em Aristóteles, afirmava que a versão filosófica da verdade não precisava coincidir de maneira imediata e total com a versão teológica. O francês Abelardo discutia as relações entre categorias universais e coisas singulares em termos de pura lógica, mostrando que, sim, existem problemas importantes cuja abordagem não precisava da filosofia. Com o desenvolvimento do comércio no século XIV, a vida em sociedade foi modificada e sacudiu os hábitos da sociedade feudal. E, claro, isso se refletia nos pensamentos dos filósofos da época. Guilherme Ockham dizia que tudo poderia ser diferente do que é se Deus quisesse, pois Ele é o Todo-Poderoso e a sua vontade não tem limites. E, por conta disso, a teologia não deveria interferir, segundo o pensador, nos estudos das coisas contingentes do mundo empírico. Coisas contingentes são situações e circunstâncias que ocorrem de maneira imprevisível, indeterminada quando são comparadas com eventos tradicionais. Com a chamada Revolução Comercial, que começou ainda no século XIV, mas ganhou força no século XV e suas consequências marcaram profundamente o século XVI. Era a época do renascimento, do descobrimento das Américas. As artes e as ciências entraram em conflito com os hábitos mentais da Idade Média. Mostravam que o universo era muito maior, muito mais complicado, muito mais complexo do que os ideólogos medievais pensavam. O cientista polonês Nicolau Copérnico descobriu que Ptolomeu havia se enganado. A Terra não era imóvel, tampouco era o centro do universo. Descobriu também que ela girava em torno do Sol. Galileu Galilei e Rededekar descobriram que a condição natural dos corpos era o movimento e não o estado de repouso. A maneira de conceber o ser humano também mudou bastante. Giordano Bruno, por exemplo, exaltava o fato do homem ser capaz de dominar as forças naturais e de modificar criadoramente o mundo. Há até um filme cujo título é O Nome do Filósofo que conta muito bem a história épico-trágica de Giordano Bruno que foi queimado na fogueira pela Inquisição por conta de seus pensamentos. Recomendo a todos que assistam. Que ingenuidade pedia a quem tem poder para mudar o poder. Com o Renascimento, a dialética ganhou força e pôde sair do subterrâneo em que viveu durante alguns séculos. Conquistou seu espaço e conseguiu mantê-lo nos séculos seguintes. O caráter instável, dinâmico e contraditório da condição humana foi reconhecido até mesmo por filósofos conservadores como Pascal e Vico. É possível encontrar elementos da dialética em diversos filósofos do século XVII como Leibniz, Spinoza, Thomas Hobbes e Pierre Bayer. No século XVI, já se vê elementos da dialética nas reflexões do Montagnier. Porém, tanto Montagnier como os pensadores do século XVII viviam e pensavam em isolamento em relação à dinâmica social, em relação aos movimentos políticos da época. Não tinham contato com as organizações ou tendências que pudessem refletir algo que se passava nas bases da sociedade. E por conta disso, a sua visão da história, o processo de transformar a condição humana e as estruturas sociais desses pensadores era geralmente otimista e superficial ou então algo melancólico, negativista. Só na segunda metade do século XVIII, o desenvolvimento do processo histórico que resultaria na Revolução Francesa criou condições que permitiram aos filósofos uma compreensão concreta e dinâmica das transformações sociais. No plano das ideias, esse processo se refletiu no iluminismo. Os filósofos iluministas acompanhavam as reivindicações plebeias, as articulações da burocracia, as manifestações políticas na rua e a mudança nos costumes. E concluíram que o que restava do mundo feudal deveria desaparecer e que o novo mundo que estava a surgir deveria ser um mundo racional. Em sua maioria, os iluministas não procuravam refletir profundamente sobre as contradições internas, além de terem uma visão simplificada do processo de transformação social. e, por conta disso, não trouxeram grandes contribuições ao avanço da dialética. Mas, claro, há uma exceção. Na verdade, duas. O filósofo Denis Giderot, talvez o maior dos iluministas, tem uma obra de grande interesse da dialética. Giderot compreendia que o indivíduo era condicionado por um movimento mais amplo, pelas mudanças na sociedade em que vivia. Sou o que sou porque foi preciso que me tornasse assim. Se mudarem o todo, certamente eu serei modificado. Tudo está sempre mudando. Em uma de suas obras mais famosas, que relata a conversa entre um vigarista e um filósofo, o sobrinho de Ramon, foi classificada por Hegel e, posteriormente, por Marx como sendo um primor da dialética. O segundo grande filósofo iluminista na segunda metade do século XVIII que deu uma importante contribuição ao desenvolvimento da dialética foi Jean-Jacques Rousseau. Diferentemente dos iluministas, Rousseau não tinha confiança na razão humana, preferia confiar na natureza. O filósofo dizia que os homens nasciam livres. A natureza lhes dava a vida e a liberdade, porém, a organização da sociedade impedia o exercício da liberdade natural. Esse pensador se preocupava em assegurar as bases para um contrato social que permitisse os indivíduos terem na sua vida social uma liberdade equivalente à liberdade em que nasceram, que foi sacrificada na organização social. Observando a sociedade de seu tempo e as contradições nela existentes, concluiu que os interesses dos indivíduos tinham extrapolado o limite e que a propriedade privada estava muito mal distribuída, que o poder estava concentrado na mão de poucas pessoas e as pessoas estavam escravizadas pelo próprio egoísmo. Para Rousseau, as comunidades verdadeiramente democráticas precisariam apoiar-se em uma vontade geral, criada por um movimento de convergência que levaria os indivíduos a superarem a estreiteza do egoísmo deles, que levaria a se reconhecerem concretamente uns aos outros e a adotarem uma perspectiva universal, verdadeiramente livre, no encaminhamento das soluções para os seus problemas. Esse caminho para que os homens chegassem a essa convergência e essa universalidade exigia a remoção de uma série de obstáculos. Rousseau sabia que as mudanças sociais profundas realizadas por sujeitos coletivos não costumavam ser tranquilas. Sabia que as transformações necessárias deveriam ser, um tanto, tumultuadas. Um pouco de agitação retempera as almas e o que faz avançar a humanidade é menos a paz do que a liberdade. Rousseau e Diderot divergiam em muitas coisas, mas em uma fundamental eles concordavam. Nenhum dos dois filósofos deixava-se intimidar pela ideologia da ordem, cujo conteúdo era nitidamente conservador. Camaradas, chegamos ao final de mais uma aula. Peço que se inscreva no canal caso não for inscrito. Curta, compartilhe o vídeo. Caso tenha alguma sugestão, comentário ou algo relevante para falar vou deixar aí o meu contato, o e-mail para contato. E até a próxima.